Fala aí galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje aqui nós vamos fazer um modo diferente aqui, vídeo do meu canal, né pessoal? Hoje eu vou trazer pra vocês algumas partidas que eu vou elaborar aqui, né? Que eu tenho três coisas aqui, né? Três eventos aqui abertos, tá? E eu vou fazer as três partidas, arrecadar as três moedas e ainda vamos abrir, né? Todos esses baús que eu tenho aqui pra mim abrir, beleza? Já vou convidar a galera, curte o vídeo, curte a gameplay e fique até o final pra vocês verem o baú. Quem sabe eu tiro um outro lendário aí, né? E agora galera, olha só, né? Tô um novo lendário aqui, vocês já viram aí o vídeo, né? O Leon, ele é muito bom, fica invisível, vira o Zezéu aí, você já deve saber o que ele faz, eu vou jogar com ele agora então. Deixa eu convidar a galera aqui. Bora, tô logando aqui porque a Dani tá no meu PM bolada comigo até agora. Primeiro eu não pego gema aqui, bora montar os times aí. Eita, já acho. Ah, esse trouxa aí. Ah, não tô acreditando. Toma. Égua, ele não morreu, meu Deus. Tô errando muito tiro. Vem, 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 vem. A gente acha que o cara me sugou minha vida, mano. Tu é doido, é? Toma. Que é da mãe, rapaz, fugiu. Ficou um pouquinho de HP ele só. Que é por trás, meu amigo. Que é, o cara se esconde, olha. Olha, ele me viu. Mentira. Consegui sobreviver. Meu Deus. Boa, 0-6. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ai. Fique invisível. Peguei, peguei, peguei. Que é hug, mano. Toma. Toma. Matei um lá. Toma. Quase eu mato o outro. Mentira que não foi nem eu que matei. Não morre. Ah, tu tá aí dentro. GG. Ai. Toma. Agora tu matou ela. Mais uma partida ganha, galera. Ai, vai, vai. Vem estrela. Vem estrela. É muito da hora o Leon, moleque. É doido, né? Bora lá, galera. Bora ganhar essa ficha estelar aqui. Pra nós abrir o baú. Dinamite, mano. Meu Deus. Se eu sair daqui já. Ai. Foi um. Ai, mas eu morri. Ah, velho. O Dinamite aqui é muito chato, velho. Dá uma dinamitada nele aqui. Vou pegar ele no invisível, esse safado. Olha aí. Tem um negócio bem no mapa aí, velho. Sentinela. Destruí ela. Ai. Vai, 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 vai. Uou. Não. Matou. Eu tentei pegar invisível. Não deu. Foi da hora, velho. É pra isso que serve o Leon, galera. Mas não deu muito certo. A estratégia. Sai, Josias. Sai, Josias. Tem que pegar ele no sorpresa, né? É. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Vou tomar Dinamite na cara. Cura, 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 cura. Boa. Sai. Matei um, morri. É igual a doido. Como que tu morreu? Morreu pro choque da bichinha lá. Como é? Eu não sei o nome dela. A T-S. S-Shock. É. Vamos ganhar, vamos ganhar essa. Vamos ganhar. Tá difícil, mas não vamos ganhar. Ih, rapaz. Falta duas só, velho. Duas gemas. É agora, é agora. É agora que eu vou fazer o jogado aqui, ó. Cadê o Dinamite? Cadê o Dinamite? Cadê esse filho da mãe? Ah, eu errei. Peguei. Peguei. Espantei eles pra lá. Pegar 11. Bora manter o meio aqui pra nós. Olha o Dinamite morrendo. Filha da mãe, doido. Mas ele não morreu por muito pouco. Recua. Não, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Morri. Tem que só que matar ele. Caraca, doido. Quase que eu morro. 14. Não vai dar. Ai, eu morri. Já era. Olha o Dinamite lá, doido. Filha da mãe. Hum, essa aqui pode ser que vai dar bom. Vamos lá, galera. Mais uma tentativa aqui pra tentar pegar essa gema. Outra partida foi legal, mas eu apostei. Não perdemos, mas eu apostei assim mesmo. Consegui causar dano ali. Boa. Um morreu. Cuidado, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Mata. Morreu com um monte de gemas. Pega gemas. Pega gemas. Deixa, não deixa, não deixa. O negócio é que o Lio espalha muito, doido. Ele, tipo, sei lá. Olha o cara aqui. Mano, eu não tô acreditando. Ah, eu não tô acreditando que eu morri pra esse cara. Mata ele. Boa. GG. É, volta, volta, volta. Tentar pegar as outras gemas. Olha isso, doido. Não mata. Muta um pouquinho de medo. Aí, sem Jesus. Boa. Vou pegar mais uma aqui. Vou pegar mais uma. Dadá, Dadá. Ai, 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 ai. Desvia, desvia, desvia. Corre, 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 Berg. Corre, Berg. Só lamento. Vamos ganhar essa. Aê, GG. Olha, você. Crack da partida. Eita, lá tem um arqueiro. O arqueiro é chato, mano. Nunca eu tenho que, tipo, parar de correr pra atirar, tá ligado? É complicado. Boa, morri, mas matei. Tem uma bomba nesse mato aí da frente. Eita, porra. Beleza. Sai, 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 sai. Sai, sai. É o Josias que tá com sete gemas. Porra, meu Deus, Josias. Ai, eu tô com mais três bombas aqui. Eu tô acreditando nisso. Josias foi pra lá. Não, morri. Mata o arqueiro. Boa. Ele pega também de jeito, menino. Josias morrer lá, ferrou. Vou matar o Josias. Puta que pariu. Vai, mata ele, mata ele. Só um tiro, mano. Meu Deus. Vou morrer. Matei, mas morri. Corre. Matei um lá. Boa. Pega. Pega e volta agora. Agora sim. Caraca, doido. Meu Deus. Eita. Rico. Rico. Sai de mim. Matei esse aqui. Ai, tá bom. Ai, ai. Olha, não foi o melhor. O melhor foi o Josias. Acho que é porque essa bichinha causa muito dano em área, né? Tá muito ruim jogar aqui, bicho. Na moral. Tô jogando nem metade do 100%. Ah, lá tem um bichinho, velho. Tem um dinamite e um mago ainda. Ô, meu Deus. Ai, ferrou. Tô acreditando que ela não morreu. Tá doida, né? É, Gua, doida. Errei todos os tiros. Vai se ferrar. Matei um dedo. Não dá muito ali. Não. Matei lá o carinha deles lá. Matei lá os dois. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Pega e volta, pega e volta. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Só falta uma. Só falta uma. Tem que pegar do meio, hein. Boa, volta, volta. Sai, Josias. Sai, Josias. Por favor, Josias. Sai daí, Josias. Morreu. Matei o Dinamike. Boa. Tico, recupera a tua vida. Para de atirar. Porra, mano. Era tu parar de atirar. Não tô invisível, doido. Ei, Turguião é roubado. Eu só vi o Dan Invisível com 54 de HP. Tô e ele de novo. Ah, pá, mano. Todo mundo agora joga o Dinamike, velho. Não é possível isso. Já era. Tô pegando a manha. Tô pegando a manha do negócio. Tô pegando a manha do negócio. Morrei, morrei. Ega doido, ele me viu. Caramba, velho. Tô bastante gema aqui para pegar. Foi dois ali. Uma lapada só. Boa. Tem que destruir a torreta deles, velho. Acabar te matando aí. Pois é, eu vacilei. Eu levei uma bombada da cara dela. Cara. Toma. Matei, matei. Volta o Dan. Ega, eu morri. Pega minhas gemas, se der. A torreta vai matar lá. GG. A torreta matou. Tô morrendo. Calma, calma, calma. Tô subindo, tô subindo. Vai do teu lado, bicho, aí, velho. Matei, matei, matei. Olha o meu HP, velho. Ah, eu morri. Eu não acredito. O José vai matar ela. Boa. Mata esse desgraçado dinamite. Peraí, peraí, peraí. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Matei ele. Ah, vou morrer. Olha o dinamite. Olha o dinamite. 24. GG. Essa foi da hora. Caramba. Quase que dá ruim. Uhum. Era só uma bomba só, velho. O dinamite que eu morria. Uhum. Eu vi. Tipo, acabou o tempo, a bomba explodiu. Caramba, agora que eu lembrei que eu não tomei banho ainda. Eita, diagem, tem que tomar banho. Friudez. Toma, trouxa. Volta a cara aí, vai. Matei, matei ela. Tem uma rajada de choroquém. Corre, meu Deus. Desgraçado, o coach me viu. Filha da mãe, doido. Olha aí. Ele me viu. Dá de ver as pegadas, né? É. Ó, morreu um para a torreta. Boa, Dan. Volta, Dan. Volta, Dan. Consegui voltar com cinco. Boa. Matei um lá. Ah, GG, velho. GG. Ai, o Josias morreu. Especial, especial. Separa, separa. Nossa, olha só, doido. Ele atirou no meio. Essa foi muito da... Fica invisível. Onde eu estou? Ninguém está me vendo. Ladrão, doido. Ai, especial. Socorro. Corre de lado. Se desvia da bala. Batei. GG. Eu estou com dez, doido. Essa foi muito da hora, doido. Mano, quando eu vi o coach rodando o amarelinho, eu falei, separa que eles estão de especial. E ele atirou no meio de nós, doido. Ah, então quer dizer que ele atirou na tua ult, doido. Eu não vi. Eu só vi. Eu coloquei bem no meio. Eu sei que nós conseguimos desviar do tiro dele. Eita, agora tem outro Leon lá. Leon versus Leon agora. Bora ver. Se ele estiver com poder mais que eu, né? O meu está com poder dois. Toma. Já foi. Um a zero para mim. Ai, ai, ai. Ele me viu, ele me viu. Filha da mãe. Mata ele, mata ele. Ah, morri. O Josias estava com duas gemas. Ele não quis arriscar, eu acho. Ah, mano, tem uma torreta ali, velho. Boa, Josias, ele me ajudou aqui. Nossa, tu corre, velho. Double kill? Quase. Uh, caramba, quase, eu não consigo escapar. Mas eu arrisquei demais, entreguei as gemas tudinho para ele lá. Ah. Caraca, velho. Pega, Josias, pega, Josias. Volta, 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 Josias, volta. Aqui é oito. Meu Deus, sai daí, Josias. Matei o Leon. Pega aí e volta, pega e volta. Eu já estou voltando já, eu estou com sete. Aí, vem, pega ela aí, pega ela aí. Pega lá, Josias, e volta. Josias, tem que imitar agora, Josias. GG. Meu Deus, vê se o Leon não está invisível. Ai, matou o Josias lá. Deixa que eu pego, calma aí. Volta, 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 volta. Volta aí, Adriano, meu Deus. Mas agora eu estou com dez, GG. Ninguém vai me matar, só lamento. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou para a treta. Vê se o Leon vai chegar aqui. Espera aí, deixa eu ver se não tem uma pegadinha vindo atrás de mim. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Vou dar um tiro aqui, Ana Moita. Sim. Mas está ele lá, ele não está vindo não. Olha, quase eu fui quicado para ficar parado. Eita, olha aí. Agora tem o Frank. Começando a pegar o time. Um já foi lá. Josias também já levou a boia dele. Ai, 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 eu travei, eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Morri também. Ai, tem que morrer lá. Vem, Frank. Tu não é doidão da goiaba? Vem também, Shelly. Vem. Não, volta, 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 volta. Matei o Frank lá. Segura aí meu ult. Atira no meu ult. Ah, travou, velho. Eu fui com três gemas para lá. A doidão é, Frank? E agora, meus amigos? Nossa! Nossa! Pega. Tá bom, tá bom. Volta, 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 Adriano. Volta, não deixa, não deixa, não deixa. Nossa! Corre, corre. Corre. Muito roubado, Leon, doido. Eu fui lá por trás, doido. Muito roubado. Tu é doido, é? Que pena que tu não conseguiu correr, doido. E a mim tá. Caramba, velho. É, Gua, bicho. Fui de Mancini por trás do Bart e da Jess. Aí a Jess conseguiu me matar. Que na mate. Eu acho que era... Firehead, ó. É uma boa opção também, é uma boa aqui, velho. Porque ele corre direto pra lá. Ah, mas tu não tá entendendo, né? Gameplay com o Leon. Nossa senhora! Eu vi, hein? É, Gua, doido dele. Ele me matou. Foguei os dias. Saquei umas bombolas lá também, de fogo. Morri. O Mago tá indo pra lá. Eita, porra, fodeu. Colocou mais um foguinho, hein? Olha o primo agora. Ai, meu Deus. Conseguiu matar? Todo mundo? Não. Tava imune. Olha eu agora, ó, regaçando aí, ó. Ih, só chora, meus amigos. Acabou. Não. Eu que vou ganhar, eu que vou ganhar, eu que vou ganhar. Droga, ele me matou. Não deu pra ganhar. Ai, olha aí, olha aí, olha aí. Ganha isso aí, que o cara tava quase matando aqui, GG. Aí. Ah, inclusive, ele sozinho. Agora, pera aí, que eu vou abrir os baús agora. Bora ver. Certo. Vamos lá. Lembra a vinha, moleque. Vamos começar pelo grátis. Penny, Leon, boa. Já tirei coisa do Leon aqui. Vou pique. O que que é pique? Pique e gema. Ah, tá. E... Shelly... É o primo. Caramba, eu escolhi errado de novo isso aqui, velho. Era pro Leon. Duas vezes já que eu escolhi errado. Diz pra ele aí que eu tô abrindo o baú. Ah, não tô acreditando que eu escolhi errado de novo isso. Colt, bull, tique. Beleza. Ouro, Colt, Poco. Beleza. É o primo, Poco. Mais um. Foram quantos baú? Foram 32 baú. Vamos lá. Colt, Shelly. Só. Ouro, Poco, Mita. X2. Ouro, Shelly. É o primo. Chique. Vambora. Opa. Leon, Brock. Penny, Colt. Shelly. É o primo. Vamos ver se vai vir algum lendário. Ouro, Shelly, Bull. Vamos lá. Ouro, Bull, Jesse. Vamos lá, Shelly. Poco. Era pra me botar o Leon já fortão, meu Leon, bicho. Eu fui vacilar. Colt, Jesse. Eu usei na Jesse o pontinho da campanha. Jesse é o primo. Ó, bora ver quanto... Pera aí. Bora ver quanto a Jesse tá agora aqui, ó. Tá com 127 pontos pra upar. Seu jeito é upar ela agora. Nita, Poco. Gema. GG. Colt, Leon. Boa. Leon vai pro poder 3 já. Brock, Jesse. Poco. Jesse também. De novo. Minha Jesse vai ficar nível 7. Opa. Ouro, Shelly, Brock. Vai faltar... É... Ouro, né? Jesse. Mais Jesse é o primo. Ouro, Bull, Nita. E Gema. Falta 10. Dos pequenos. Bull, Colt. Nada. Shelly, Penny. Ouro, Jesse. Uh. Mais do Leon. 10 poder pro Leon. Mais do Leon. Vai faltando. Uh! Peguei o... Recochete. Aê, galera. Mais um... Brawler novo. GG. Vamos lá. Ainda dá de vir mais um. Falta... Dois do pequeno. Bora, internet. Ouro, Barley e Jesse. Acabou do pequeno. Vamos do grande agora. Cinco. Ouro. Leon. Mais do Leon. Já veio do Recochete também. Vamos lá. Ouro. Mais do Leon. Colt. Nita. Não veio nada também. Ourozão. É o primo. E o Brock. Mais Gema também. O último. Vamos ver. Beleza. Veio o Recochete, né, galera? Que foi bom porque aí eu vou upar ele. E aí eu vou subir mais troféu, né? Mas olha o que tá faltando aí pra mim. Tudo isso. Vamos lá. Vamos continuar a gameplay, que agora o negócio vai ter... Vai ser mais forte. Poder 3 agora. Por pouco, ele não vai poder 4, né? Eu já ia pro poder 4 com ele. Facilo. Bom, galera, então esse foi a gameplay de hoje, né? Eu vou... Dependendo de se você gostar ou não, eu vou tá continuando trazendo esses modos, assim, do Brawl Star. Trazendo os jogos meio aleatórios, assim, as jogadas bacanas. Dando uma editadazinha, uma brincada. E aí nós vamos continuar fazendo essas brincadeiras aqui, tá, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar o like, de comentar. Se inscreve no canal pra você não perder aí nenhum vídeo, né? E marque o sininho aí, galera. Até a próxima. Fica com Deus e falou, galera. Fui!